O que eu disse que esqueci de ser diverso? Alguém me disse que a tristeza me faz chorar Alguém me disse que você também não me esqueceu Alguém me disse que seu coração bate igual o meu Por que que a gente não volta de vez Que a saudade tá batendo em nossa porta Nosso disfarce já não convence mais Te espera o lugar e a hora Quem disse que te esqueci? Quem disse que a tristeza me fez chorar Alguém me disse que você também não me esqueceu Alguém me disse que seu coração bate igual o meu Por que que a gente não volta de vez Que a saudade tá batendo em nossa porta Nosso disfarce já não convence mais Te espera o lugar e a hora Que a saudade tá batendo em nossa porta 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 Que a saudade tá batendo em nossa porta